Fala gurizada medonha, sejam todos bem-vindos a Remostra Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui na internet. Como vocês podem ver aí no fundo, já temos um Palio Fiasa e a gente vai fazer o que? Mais uma retípica de motor. Vou virar a câmera aqui, a gente vai acompanhar as imagens do motor como está agora, com todos os vazamentos, todos os pontos de oxidação e depois a gente vai acompanhar o processo aí dessa reconstrução dessa máquina maravilhosa. Acompanhe o vídeo. Olha só também, inúmeros pontos de vazamento. Isso aqui é um vazamento de água, essa parte de oxidação. A gente já pode ver aqui nas velas que ele tem um alongador e já estava queimando muito óleo, o carro chegando a falhar já. Tem alguns vazamentinhos ali. O retentor ainda é original. Bastante vazamento nessa região aqui. É isso aí, olha só, olha o estado que está estubudado. Aditivo aqui, mentira né? Não existe. Mas tá tranquilo. Aí todo mundo já conhece nosso padrão de qualidade, sabe como o motor está e como que a gente vai deixar, né? A parte de cima novinha, a parte de baixo pintada, selos novos, tudo muito bacana, pistões novos, bluzinamento retípica completa, de cilindros, de virabrequim, retentores novos, correia nova, tudo muito bem lavado, muito bem limpinho. Nossa gente, olha só, olha o estado desse corpo aqui ó. Vamos dar um talento nisso aqui também. Bom, e assim começa mais um projeto de restauração FIASA. Acompanha o vídeo, processo de desmontagem quase concluído, bem, quase concluído, mas olha aí. Opa, tremendo, tremendo demais. Muita carbonização, muito óleo, muito pistão. O motor está muito feio. Olha o turma. Vamos ver se eu consigo virar aqui o motor para a gente dar uma olhada por baixo. A gente pode ver que, por ser um motor antigo, ele não tem tanta borra assim. Já tem uma boa camada aqui, mas não é tanta assim. As bielas continuam bem limpas, os pistões bem limpos ainda. Vamos dar uma olhada no cabeçote lá. A gente olhando por aqui, a gente nota muita carbonização. Esse pistão aqui ó, muito molhado de óleo. É isso aí turma, a gente vai tirar os pistões para analisar e vamos ver quais são as medidas que a gente vai tomar nesse motor, o que nós vamos fazer e qual vai ser a estratégia adotada aqui para transformar esse motor cansado em uma usina de força. Fala turma, belezinha? Como é que tá? Olha aí a nossa parceira aí no fundo, hein? Chegou as peças do palio da retificadora. Tudo ficou muito show. A gente deu aquele trato aqui na remota para dar aquele acabamento fino nas peças. Eu quero mostrar para vocês como ficou. O antes que vocês acabaram de ver aqui no vídeo passado, no take passado, né? O agora eu vou mostrar aqui. Só deixa eu virar a camerazinha que nós vamos ver como ficou o acabamento das peças. Ficou, olha, primoroso. Ficou lindo de ver. Vamos lá? Olha só turma. Tudo muito lindo. Cabeçote perfeito. Bombas, bronzinas, parafusos de cabeçote do Fiasa, sensorzinho. Os suportes, os suportes receberam um talento aí. Foram muito bem lavados, um adeão de tinta. Todas as peças aí, ó. Todas as flanges. Tudo recebeu aquele talento, aquela pintura bacana. O verabrequim redificado. Está aí. O corpo está aqui. Kit correia gates. Balbo termostático, silicone, bomba d'água, bronzinhamento, anéis. As polias lavadas. Isso que são os anéis de encosto. Agora, aqui nós temos uma talbinha que a gente usa para pintar as peças. Lá temos algumas peças velhas, tá? Mas olha esse bloco. Olha esse bloco. Vocês lembram daquelas ranhuras que nós tínhamos? Aquele desgaste nas camisas? Olha só, turma. Olha que coisa linda. Tá? A gente sabe que depois do banho químico fica oxidado lá dentro, né? Mas o que vai acontecer? Depois desse carro estar montado no lugar e funcionando, nós vamos lá pegar aqueles produtos maravilhosos da Kobe. Vamos colocar um limpar radiador e vamos fazer uma higienização do sistema de arrefecimento com limpar radiador. E depois colocar dois aditivos concentrados sintéticos no sistema que é para sair daqui padrão. Padrão RM, mostra qualidade. Algo de extrema qualidade. Porque aqui, no que importa, não é só o lucro. Mas assim é a satisfação de cada cliente. Vamos lá? Vamos começar a montagem aqui dele. Olha os pistões. Olha os pistões, gente. Ah, tudo muito lindo, né, gente? Se não ficar bom... Ah, pelo amor de Deus. Olha só. Kobe ali. Kobe aqui. Tem Kobe lá também. Tem Kobe em tudo que é lugar aqui na R-Motos. R-Motos e Kobe parceria forte. Parceria que só cresce. Parceria que deu muito certo. E vai ter muito resultado bom para ir para a galera. Porque eu tenho certeza que a hora que eu fechar 500 inscritos aqui no canal, 500 inscritos no canal, eu vou sortear produtos da Kobe. Eu vou sortear produtos da Kobe para os inscritos. 500 inscritos no canal vai ter sorteio da Kobe. Isso eu garanto. Vamos começar a montagem? Vamos fazer aquela montagem timelapse, onde eu vou parecer uma formiguinha em volta desse bloco aqui, montando peça por peça, igual foi o vídeo do Paulo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhe aí. Fala, turminha. Vamos começar a montagem aqui do nosso motor Fiasa. Vamos largar o controlezinha aqui, né? Todos os pistões estão aqui, parafusos. As bronzinas de mancal já foram instaladas no bloco. Vamos fazer. Então vamos lubrificar um pouquinho. Um pouco de óleo, né? Vamos pegar o virabrequim que está em cima da nossa mesa aqui. Isso aí é ele. E vamos encaixar aqui. Aí. Perfeito. Reparem que vai abrir aqui. Tem um jogo aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos abrir essa caixinha aqui da malha e vamos colocar os anéis de encosto. Vamos acelerar esse vídeo aí, para não ficar tão chatos? Vamos lá. Olha só, turma. Trabalhando à noite agora, mas... Com flecha aí da câmera, a gente pode ver como é que ficou o negócio. Os pistões novos já estão aqui colocados. Pistões aí com marca do Inmetro certinho, a flecha para frente. Bomba d'água já instalada. As flanges, os retentores novos. Cada parafuso aqui com um quilo e meio de torque. Muito escuro, né? Flange traseira aqui já instalada. A gente vai remover essa placa aqui, vai limpar e vai pintar, porque essa parte foi para a retif que lá eles não removeram, mas vamos fazer aqui. Vamos virar o motor. As bielas já estão tudo torqueadas. 5 kg de torque capa de biela e 8 kg de torque capa de mancal. A bomba já está aí instalada. Tudo bacana. 3 kg de torque e bomba de óleo. Agora a gente vai colocar junto aqui e instalar o cárter. Já vira o cara aqui e já começa a instalação do cabeçote, tubo d'água, suportes e todos os periféricos aí. Mas está aí, ó. Trabalho muito bonito. Muito bem feito. Aquele padrão de qualidade RM Motors. Aquele padrão que vocês já sabem e confiam. Vamos terminar a montagem? E aí, turma? Já conseguiu. Está tudo no lugar. Bacana. O cárter já está aqui. Ah, vamos deixar de ser vádio, né? Vamos virar o motor. Vamos virar. Roda. Ih, não rodou. Vou tirar o pino aqui. Roda o pião. Roda o pião. Mas está aí, ó. Cárter no lugar. A cola já está ali, ó. Está sentando. Sem muito exagero. Bacana. Junta. Especinhas em cima. É isso aí. Vamos ficar filmando muito para não encher o saco também, né? Vamos lá. Vamos botar o cabeçote. Tirar do cavalete. Botar kit de embreagem, volante, tudo. Correio dentado. Deixar pronto. E jogar para dentro do palio ali. E aqui vai ficar bonito o negócio. Olha aí, pessoal. Cochou, né? Com todas as capas. Aquele negócio. A gente trabalha até tarde, todo dia, montando esses negocinhos aqui. Aí vai ver noite e filmar que não tem luz, né? É, mas daí não dá para ver todos os detalhes. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Ó. Corretores. Admissão aqui. Corretor de escapamento. Certo. Esse carinha aqui ainda a gente vai colocar ele aqui. Botar o parafusinho dele ali. Tá. Tubo de alta pressão aqui. Certo. Carcaça d'água ali. Né? Cuidado daquele talento nela também. Colocar na válvula termostática nova. A tampinha aqui da ferramenta de passagem. Tudo certo. Tá aí. O bloco todo novinho. Cártel bem pintado. Todas as pecinhas aí, ó. Aquele talento. Aquele padrão e qualidade. Os parafusos do cabeçote, todos eles novinhos. Um detalhe aqui para a ordem de ignição das velas aqui no bloco do cabeçote, né? Aqui é onde vai o corpo de borboleta ainda. Vamos colocar o corpo de borboleta ainda. Todos os fiozinhos. Os bicos vão aqui dentro. E aí vai ficar show de bola o nosso amigo aqui. Então tá. Vamos tirar ele do cavalete. Botar o kit embreagem. E quando eu voltar de novo aqui, ele já vai estar dentro do carro aqui. Vamos começar a montagem aí da fiação. Acho que amanhã eu já passo aqui com o sonho. Fala turminha. Palio pronto. Tudo nos conformes. Tudo perfeito. Todas as programações feitas. Ah, deixa eu mostrar uma coisa que a gente fez aqui. A gente termina o carro. O que a gente faz? Tá tudo pronto? Tudo certinho? Silicone da Colby. Olha o resultado. Silicone da Colby. A gente vai saber. A bateria ficou linda. Os plásticos lindos. É? Olha esse filtro de ar. O carro ficou incrível. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não, não vou mostrar aqui. Aqui. Ali. O reservatório não foi novo. Mas, tá aditivado. Tudo limpo. Tudo bacana. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos. Na descrição do vídeo aqui, tem as nossas redes sociais. Telefone. Liga pra cá. Faz o agendamento. E compre Colby. Colby é vida. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Se inscreva no canal.